Oi, gente! Tudo bem com vocês, meu povo cheiroso do meu Brasil? Como é que vocês estão? Eu estou bem, porém, a minha avó, vocês já perceberam, né? Tô roca, gente, tô roca! A temperatura... Eu sempre falo da temperatura da minha região, que é quente, muito quente! Mas nos últimos dias, nas duas últimas semanas, tem caído bastante essa temperatura e choveu aqui há uns três dias atrás, choveu bastante. E à noite, o meu ar-condicionado, quando eu ligo, ele já está a 16 graus. E eu me esqueci, gente, me esqueci de mudar essa temperatura, porque tava fresco! Liguei o ar, fresco lá fora, liguei a 16 graus aqui dentro. Quando eu amanheci, eu amanheci assim, fanha, roca, a garganta ardendo. Mas isso é só um detalhe, é só um detalhe, eu já tô me cuidando aqui. Gente, eu já... Thaís, Thaís Nakato jamais poderia deixar de trazer esse relançamento. Mais uma vez, eles relançaram com um nome diferente, porque já mudou várias vezes, não. Acho que é a terceira vez que eles mudam o nome dessa fragrância. A apresentação também foi mudada. É a única... Gente, a minha coleção, esses tempos atrás eu fiz um vídeo, né, rapidinho, mostrando pra vocês os perfumes que eu tenho. Eu não conto mais. Provavelmente passa de mil frascos hoje na minha coleção. Eu não conto, gente, não conto. Mas isso aí foi ao longo dos anos, não é da noite pro dia, tá bom? É o único perfume que meu marido gosta. Aliás, ele não gosta, ele ama. É o único perfume. Ele falou, Thaís, você poderia desfazer de toda a sua coleção e ter esses mil frascos só desse cheiro. Ele fala isso pra mim, gente. O meu marido fala que todos os perfumes que eu tenho, tem o mesmo cheiro. De menos essa aqui. O resto pra ele, no olfato dele, é tudo o mesmo cheiro. Gente, como é que pode? A Natura trouxe com um novo nome. Eu creio... Gente, porque eu vi na revista, não tá escrito assim, edição limitada, por tempo limitado. Eu acho que eles vão deixar no portfólio agora. Tô achando que se ele vai ficar no... Não sei, não sei. Mas eles mudaram, trouxeram outros itens. Antes era... É Ecos Moça. Antes eu vou mostrar pra vocês já já aqui. Agora é Ecos Amazô. Ecos Amazô. Apresentação... Aquela apresentação top de Natura. Dá uma olhada nisso aqui, gente. Ecos Amazô. Aí tem uma mulher aqui, ó. Trabalhando, né? Mexendo num pé aqui de uma planta. E eu li na revista, eu procurei saber esse nome Amazô. Falei, gente, por que eles colocaram esse nome? Eles colocaram esse nome em homenagem às mulheres que moram, né? As mulheres amazônidas. Eu acho que é assim que se pronuncia. As mulheres nascidas que trabalham desde criança. É... Lá na floresta mesmo. Cultivando a terra. Produzindo. Pra quem não sabe. A maioria das matérias-primas usadas nos produtos de Natura. Vem aqui. Aqui do nosso solo mesmo. Aqui do Brasil. E são cultivadas no Amazonas. Então, assim, gente. Sustentabilidade é tudo nessa vida. E eu fico muito contente. Eles prezam, né? Priorizam pelas matérias-primas que nós temos. E quando nós não temos, eu percebo que a marca busca alternativas pra usar com produtos nossos aqui no Brasil. Isso é muito legal. Eu acho que é a única empresa que engaja mesmo. Que bota mesmo. Coloca mesmo os produtos produzidos por pessoas nossas. Produzidas na nossa terra. Tá bom? Então, eu acho isso super importante. Então, a partir de hoje, o Ecos é moça. Que já foi cheiro de moça bonita. Já teve outros nomes aí. Vai vir como Ecos Amazô. Que tem... O que se passa? Lá no espaço tem um kit assim, ó. Que vem um hidratante de 400ml. Que já tá no novo nome. Vou deixar no primeiro comentário fixado o link do nosso espaço. Ele já está promocionado. Com o nosso cupom de desconto. Comprando lá no nosso espaço. Ele vai sair com quase 50%. Quase. Eu acho que dá 47% ou 48% de desconto. Tá bom, gente? Usando o nosso cupom. Porque o nosso cupom tem 15%. E ele já está promocionado. Então, vale super a pena. Thaís, esses cupons que você deixa. Vale só pra esse produto que você tá apresentando no vídeo? Não. Pra qualquer produto. Qualquer valor de compra que você fizer. Lá no Espaço da Natura. E não sou eu que entrego pra você. É a Natura, tá bom? Tá tudo no primeiro comentário fixado. Tá em azulzinho o link. É só você clicar, vai lá, coloca na lupinha o que você precisa. Escreve lá, navega pelo site. Quando você for finalizar, tem um lugar pra você colocar o cupom de desconto. Aí você volta aqui, copia e cola. Porque é tudo maiúsculo e são cupons diferentes. Eu sempre deixo 5 cupons diferentes pra vocês. Você copia e cola um e coloca lá. Não deu certo? Tá esgotado aquele? Vem, copia e cola outro. Que vai dar certo, tá bom, gente? Então, é assim, ó. O kit tá vindo a colônia e de 150ml. E o hidratante, que eu já vou mostrar a textura pra vocês, de 400ml. Aí tem outros produtos que eles não vêm no kit. Dá pra você adquirir separadamente. Todos eles estão promocionados, tá, gente? Todos eles. E vai entrar mais 15% do nosso cupom de desconto. O que que veio? Eu só não tenho aqui o creme para as mãos. Eu não peguei o creme para as mãos porque eu não uso, gente. Eu transpiro demais as minhas mãos, meus pés. E eu não uso o creme nas mãos, não. Olha só. Veio sabonete líquido para o corpo de 195ml. 195ml. Gente, a vontade que eu tenho é de tomar banho só com isso aqui o resto da minha vida. É o mesmo cheirinho porque, às vezes, eles trazem outros produtos que diferem um pouco. Ficam um pouco diferentes do cheiro do perfume. Esse sabonete aqui, eu tô abrindo aqui, mas é aqui, tá, gente? Ó, ó, tá vendo? Abertura. Ele é igual o perfume, gente. O mesmo cheiro do perfume que eu já vou falar notas para vocês, como é que fica na minha pele. Tudo certinho. Uma delícia. Olha, ele é rosadinho, tá vendo? Aí tem o desenho aqui, ó. Amazou essas folhas. Costela de Adão aqui, né, ó. Olha isso, gente. Super mega cheiroso. Ele já limpa a sua pele e você sente a pele super macia. Sabe aquela pele com toque aveludado? Eles trouxeram também o óleo trifásico da linha Ecos, né? Olha que linda essas cores. E é mais bonito do que vocês estão vendo aí. É mais radiante. Esse amarelo não é tão opaco como vocês estão vendo. A câmera não tá captando direitinho. É quase um dourado. Essa parte de cima. Esse rosa também é bem mais vivo do que vocês estão vendo. E essa partezinha rosadinha, meio opaca, lá embaixo. Esse produto aqui você tem que chacoalhar. Se usa com a pele úmida lá dentro do box. Você passa esse produto lá dentro do box. Tá aí? Você pode dar o último enxágue? Se você quiser dar o último enxágue, rapidinho você dá. Eu não dou, tá, gente? É difícil dar o último enxágue. Ó, você balança, chacoalha, chacoalha, chacoalha. Aí ele se mistura todo. Aí sim, você vai pegar e passar na pele úmida. Não passe na pele seca que vai ficar uma coisa melosa, ó. Tá vendo? Fica um negócio, um filme por cima. Não é que... Eu tô mostrando aqui. Eu tô passando só pra vocês verem, tá, gente? Não é com a pele seca. É com a pele úmida lá dentro do box. Você leva ele lá dentro do box e passa com a pele úmida. Aí você pode dar o último enxágue, rapidinho. Ou você pode... Aí você, com a pele úmida. Passou? Vai e pega a toalha. Se você passar assim, ó, ele vai ficar melando, sabe? Ele fica pegando com a pele seca. Não é com a pele seca. É com a pele úmida. Eu usei ele hoje... Olha isso aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, olha a minha pele. Tá vendo? Olha a radiância que tem essa pele. Tá vendo? Vocês estão vendo? Olha isso, gente. Não fica pegando. Não fica melosa. Não fica com aquela aparência. Passei óleo no corpo. Não, não fica. Só que a pele fica sedosa e radiante. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Vocês estão vendo? Então, é no box e com a pele molhada. Se não, você vai passar ele e vai ficar meio pegando, sabe? Com a pele seca. Não é legal. Aí depois ele vai voltando novamente, igual os óleos trifásicos da Natura. Tá vendo? Ele vai voltando, vai separando ali os líquidos. Então, o que vem? O que tem disponível nessa linha? O óleo trifásico, o sabonete, o creme de mãos, que eu não tenho aqui comigo. Eles trouxeram também essa caixinha linda aqui, ó. Que vem com dois sabonetes de 90 gramas cada. É do mesmo... Ah, essas barrinhas é do mesmo tamanho dos sabonetes normais aí da Natura. Deixa eu tirar aqui pra vocês verem. Ó. Tá vendo? Esse aqui já tá um pouquinho diferente, tá, gente? O cheiro dele não é tão fidedigno como o sabonete líquido. Não é. Não é. Eu não usei, tá? Os dois aqui. Mas só de sentir aqui, ele não é aquele cheirinho idêntico ao do perfume. Sabonete em barra não tem o cheirinho idêntico. Mas carrega as características desse cheirinho. Então, vem aqui. O hidratante. Não... Ele não... Ele não fica branco. Ó. Super fluido. Ele tem uma textura grossinha, mas quando você passa, ele meio que se transforma em uma água na pele, sabe? Assim, ó. Ele você consegue passar sem saboar, não em saboa. Ele tem um cheirinho. Ele tem o mesmo cheirinho, mas ele tem alguma química nesse hidratante. Eu já comentei isso com vocês. Que tira um pouco do cheirinho fidedigno da colônia. Mas quando seca, principalmente agora, quando tá molhado. Se você esperar secar, ele secar, ele fica o mesmo cheiro da colônia. Mas na hora que você passa, você sente que tem alguma nota, alguma coisa, alguma nota que compõe ele, que é que meio que sobressaia o cheiro do perfume. Aí é só deixar secar. Deixou secar? Ó. Tipo assim, ó. Secou. É dois minutinhos. Ele seca. Aí aparece o cheirinho fidedigno da colônia, tá bom? E é um hidratante coringa. Não está boa. É super fácil de espalhar. Ele meio que derrete na sua pele. E depois seca. Fica sequinho. E você combina. Gente, eu uso ele. Eu uso ele como base pra todos os perfumes. Gourmãs, florais. Até aquáticos. Alguns aquáticos eu já usei. E deu super certo. É um coringa. Você vai conseguir usar ele com vários, vários, vários estilos de perfumes diferentes. E é de 400ml. Aí aqui, ó, você abre. Bora falar agora. Tem o cartucho. Tá vendo? Tem o cartucho. A marca diz. Aqui tem um floral leve. Uma bolinha preenchida. Ele é leve, tá, gente? Não pense que isso aqui é... Nossa, aquele cheiro pra você deixar rastro. Não é assim. Ó. Ecos Amazon. Antes ele era Ecos, moça. Eu tenho o meu aqui, ó. Ecos, moça. Agora, Ecos, amazou. Mas não mudou nada. A tonalidade tá a mesma. O frasco tá o mesmo. O cheiro está o mesmo. Sem mudança nenhuma de matéria-prima. Só mudaram. O nome, gente, eu amo demais. Não é só o meu marido que ama. Eu amo demais esse cheiro. O que se passa? Esse cheirinho, quando você passa ele, ele tem pêssego na saída. Ele tem pêssego com mandarina. O pêssego é na saída. Ele não tá no corpo, não. O pêssego aqui tá na saída. E como tem o pêssego, mandarina e lírio do vale, esse perfume aqui, ele tem lírio do vale. O lírio do vale, ele traz uma refrescância, um floral branco refrescante, com toques verdeado. Lembra que eu sempre falo isso pra vocês? E quando juntou aqui nesse cheirinho o pêssego com o lírio do vale, se transforma num cheirinho que pra muitos olfatos, pra muitas pessoas, sentem o cheiro de goiaba. Tem pessoas que sentem aqui no Ecos agora, Ecos Amazô, cheirinho de goiaba. Ai, Thais, eu sinto o cheiro de goiaba no antigo Ecos Moça, no Ecos Amazô. Não, é normal, gente, por conta da mistura desse lado do pêssego com o lírio do vale. O lírio do vale trazendo esse lado mais verdinho com o pêssego, dá um cheiro de goiaba. E eu falo pra vocês que muitas vezes, muitas não, algumas vezes que eu uso esse perfuminho, esse perfuminho, assim, eu falo perfuminho, gente, porque ele é tão delicado, que eu uso esse cheirinho, ele, eu sinto o cheiro da goiaba, não é todas as vezes, mas eu sinto essa pegadinha de cheiro de goiaba que muitas pessoas falam. A primeira vez que foi lançado esse cheiro, ele veio num frasco assim, ó. Ele veio num frasco assim, e foi em 2011, no mês de junho. Por que que eu guardei tanto? Porque eu faço aniversário em junho, e era um lançamento que eu ganhei de presente, da minha, eu comprava muito já, é, 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 Natura, muito, 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 em 2011. E eu ganhei, ele, era assim, ó, o frasco, da minha vendedora, que eu comprava, é, Natura com ela, ela me deu, ela falou, Thaís, é um lançamento, e eu vou te dar de aniversário. E ela me deu, então ficou gravado, foi um lançamento de 2011. A primeira vez que, é, o cheiro de Moça Bonita apareceu, foi em 2011, no mês de junho, tá? E era um frasco parecidíssimo com esse, e ele tinha notas de olhos, vários olhos, a composição tinha vários olhos que deixavam a pele meio grudenta, quando você passava. Você pegava assim, ó, lá em 2011, você colocava nas mãos, você passava no corpo todo, e a sua pele ficava meio grudenta, e ele exalava horrores. Aí as pessoas começaram a reclamar, porque ficava grudando. Eles retiraram essas notas de óleo, que era óleo de monói, tinha vários óleos. Eles retiraram, e eles transformaram o cheiro de Moça Bonita num Ecos, no Ecos Moça Bonita, depois só no Moça, e agora no Amazô, tá bom? Tô contando só a historinha pra vocês, pra quem não sabe, de como foi, de como apareceu, em que ano apareceu aí essa fragrância. Gente, é um cheiro único, é um cheiro maravilhoso, incrivelmente cheiroso. Ele é leve, ele é romântico, é extremamente romântico. O meu marido é apaixonado por essa fragrância. É difícil a pessoa que não se apaixona quando conhece Ecos Amazô. Gente, é muito difícil, porque é uma fragrância que ela é delicada, ela é romântica, ela é macia, ela é a veludada. Sai com mandarina, pêssego e lírio do vale, que essa junção, pra algumas pessoas, fica como um cheirinho de goiaba, madura. O corpo tem bastante peônias e rosas. A peônia é um tipo de rosa, é uma rosa maiorzona, assim, ela tem aparência de rosa. Então, são esse lado rosado que ele traz no corpo dele, de peônias e rosa, bem aparente. E tem framboesa, ele não é só flores. Tem uma framboesa azedinha. Gente, que delícia! Que delícia, que delícia! Essa framboesa, o que comanda o corpo dessa fragrância são as peônias, a framboesa e as rosas. Aí, depois, passa-se o tempo, ele tem almíscar, musk, almíscar, trazendo esse conforto. Ele tem baunilha, ele não é extremamente doce, mas ele carrega esse lado abalilhado. É muito cheiroso, é um cheiro único, é autoral da marca. Thaís, ele parece tal... Não, ele não se parece com nada. Ai, Thaís, ele parece com aquele perfume... Não, não parece. Thaís, ele parece com o perfume... Não, não parece com o nacional importado nada. Ele não parece com nada, gente. É incrível esse cheiro. É incrível. Eu tenho vários backups, mas os que estavam aqui... Por exemplo, esse aqui não vem mais. Eu comprei ele há uns... Uns quatro anos, que veio da última vez, nesse formato aqui, ó... Eu comprei, acho que uns dez frascos desse. Então, eu tenho... Eu devo ter usado já uns quatro, cinco. Eu tenho... É de 200ml, essa versão. Eu tenho aqui na minha casa backups. Vários backups. Eu acho que eu devo ter quatro ou seis backups desse aqui. Eu tenho vários desse aqui. Ó, eu tenho esse... Eu tenho esse pequenininho que tá acabando. Eu tenho esse lacrado. Eu peguei os que estavam aqui embaixo. Gente, eu amo. Eu amo perfumaria. Eu amo perfume, ó. Tá vendo? Esse aqui tá fechado. Eu amo esse cheiro, porque se eu tenho condição, eu fui e comprei os meus backups aí. E eu vou passar ele agora com vocês aqui, ó. Olha que... Gente, é uma delícia. Isso aqui é uma delícia. Espero que eles deixem no portfólio o ano inteiro essa delícia pra eu parar com essa neurótica fazendo backup, em nome de Jesus. Olha aí, gente. Coisa mais linda. Então, o kit tá assim, ó. Esses dois produtos. O hidratante 400 e a colônia de 150 ml. Aí, pra comprar separadamente, você pode comprar o creme de mãos, que eu não tenho, ou o óleo trifásico, o sabonete líquido, o sabonete em barra, que também estão promocionados. Eles são vendidos separadamente, mas estão promocionados. Use o nosso cupom pra você sempre ter mais 15% de desconto. Maravilhoso, gente. Maravilhoso. Muito bom. Esse cheiro é maravilhoso. Não é um cheiro que você vai... Ah! Eu passo umas 10, 12 borrifadas de Ecos Amazon ou Ecos Moça, e ele fica comigo aproximadamente por umas 6, 7 horas. Mas a fixação dele é boa. Mas a projeção, o rastro, ele não deixa. Ele te envelopa, tá? Mas é muito bom esse cheiro. O botão que eu estou usando é a Nina Secrets com Eudora, que é o Terracota Orquídea. Esse botão é lindo, gente. Ele é muito lindo. Olha isso. Terracota Orquídea. Bonito, bonito, bonito. Deus abençoe todos vocês. O primeiro comentário fixado vai ficar o link do espaço, vai ficar o cupom de desconto tudo certinho pra vocês. E amanhã eu estarei de volta. Bye, bye.